Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico. E hoje, continuando sobre o assunto do leotroíno, eu vou falar um pouquinho do adaptador USBASP e algum truquezinho que surgiu aí pra gente fazer uma alteração nesse conectorzinho. Certo? Mas se você ainda não é inscrito no canal do Leotrônico, inscreva-se agora mesmo e, por favor, dê já aquele seu joinha. O seu joinha ajuda muito o nosso canal, tá bom? Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no canal do Leotrônico, é muito simples. É só ativar o sininho aí do lado. Olha aí, pessoal. Há males que vêm pra bem, né? O leotroíno foi projetado essa plaquinha aqui pra gente utilizar o conector USBASP, esse conector que você está vendo aí. É um adaptador, né? Ele adapta de 10 pinos, aqui em cima são 10 pinos. Ele adapta para os 6 pinos. No vídeo anterior eu expliquei. Esse conector está na placa, por exemplo, do Arduino Uno. Você encontra esse mesmo conectorzinho, aqueles 6 pininhos, que é o ICSP, In Circuit System Program, né? Tá lá naquele mesmo conectorzinho. Só que no Arduino são 6 pinos. O leotroíno também são 6 pinos. E o USBASP, ele sai com 10 pinos. Então tem que ter esse adaptadorzinho aí. Vai lá no vídeo 95, dá uma olhadinha, que você vai ficar por dentro do que eu falei. Bom, mas existem dois tipos. Existe, às vezes, você consegue comprar esse que é mais estreitinho. Tá vendo que tem menos plástico aqui na lateral? Ele encaixa no leotroíno facinho. Porém, tem um modelo que tem mais plástico do lado, tá vendo? Tem alguns milímetros a mais de plástico aqui do lado. E ele não encaixa naquele conector porque ele bate em outro conector. E não se preocupe. Se o seu é esse mais largo, na verdade acaba sendo uma vantagem. Quer ver? Olha, eu trabalho em indústria automobilística, então a gente utiliza muito esse Pocayoke. Pocayoke é uma frase aí que significa... O Poc é erro e o que é prova, né? A prova de erro. Então é um dispositivo que a gente cria para evitar que, por exemplo, você monte numa linha de fabricação, você monte algo errado, monte uma peça ao contrário, por exemplo. Isso é muito utilizado na indústria. E normalmente isso é feito com quase nenhum custo ou baixíssimo custo. Por exemplo, olha aí do lado. Você está vendo a tomada. É impossível você ligar um plug nessa tomada ao contrário. Não entra. Você só tem uma única posição em que o plug vai entrar nessa tomada. Isso é um Pocayoke. É a prova de erro. Não dá para ligar isso ao contrário. Muito bem. E aí aconteceu no leotruíno algo parecido. Foi meio que... Não foi intencional, foi por acidente, é isso? Porque foi projetado para aquele conectorzinho do adaptador, que é o mais estreitinho. Mas, por acaso, acabou dando certo naquele que tem mais plástico do lado. Eu vou te mostrar. Olha, está vendo aí? Esse é o conector. Esse é o S-BASP visto por cima. Olha aqui. O MISO, o SCK e o RESET. Olha aqui na placa do leotruíno. MISO, SCK e o RESET. Do outro lado. VCC, o MOSI e o GND. Está escrito aqui embaixo. O VCC, que é mais 5, o MOSI e o GND. Está escrito aqui embaixo, neste alinhamento desses pinos, porque a placa termina bem aqui. Não dá para ter serigrafia do lado de cá. Bom, ele segue esse padrão. Mas, acontece que se você pegar esse conectorzinho, isso acontece no Arduino também. Se você pegar esse conector e ligar o contrário, na pressa, né? Às vezes a gente está aqui na pressa. Eu estou com o Arduino aqui, olha. Muito bem. Olha o Arduino aqui. Aí eu ponho ele assim. Entra. Aí eu ponho o contrário. Entra também. Posso ligar o contrário. Às vezes na pressa você pode conectar isso aqui ao contrário. Então, se por acaso você teve a felicidade de comprar o adaptador, que é mais grosso. Aqui tem mais plástico. Olha o que acontece. O adaptadorzinho, né? Esse aqui é o SBASP, ele vem com a cinta e você compra às vezes já com o adaptador. Se você não tem, se você já tem o SBASP, você pode comprar o adaptador à parte. Olha, se você tentar encaixar no conector do ICSP do leotroíno, está vendo que esse plástico que bate no plástico do conectorzinho branco aqui, das portas de I.O. do leotroíno? Ele bate, ele não vai entrar. E aí? Aí que surgiu a grande solução. Você vai limar. Pega uma lima, uma lima bastarda. É plástico? Você lima devagarzinho. Lima dos lados aí do pino. Reset GND. Que é esse é o lado que encosta. Então, você tira aproximadamente meio milímetro de plástico ali. Você vai tirando aos pouquinhos e vai tentando ver se encaixa. Deixa uma pequena folguinha para encaixar ali. Quando encaixar, olha que legal. Ele entra, está vendo? Eu tirei aqui deste lado, porque ele bate nesse conector branco, né? Aí eu tirei meio milímetro aqui desse lado. Aí ele entra. E se você tentar ligar do lado contrário, tentar inverter, esse lado que você não limou, ele bate aqui e não entra. Então, olha que legal. Foi sem querer, mas acabou criando um pouca I.O. Que aí, se o seu conector for o mais largo, você lima e não vai conseguir ligar ao contrário. É uma proteção, né? Bacana. Eu não sei por que não pensaram em algo parecido lá no Arduino, né? Talvez tivessem que utilizar um conector diferente. Não sei. É que esse conector de pino, ele é compacto, né? Ocupa pouco espaço. Olha, se você quiser encomendar os projetos com o leotrônico, é só mandar um e-mail. E se você já tem o seu projeto e quer fazer a placa, é só falar comigo por e-mail, que eu faço o desenho da placa de circuito impresso, a placa para você também, dupla face, e você recebe já até, pode soldar os componentes, se você quiser que eu desenvolva um projeto para você. Então, ok? Continue aí firme no canal do Leotrônico e em breve mais vídeos do leotroíno. Até mais!